E em Prudente, casos de cachumba trazem uma preocupação, né? Faz tempo que a gente não escuta falar de cachumba, né? No principal e no maior hospital público da região, foram registrados 34 casos positivos nesses primeiros quatro meses. Pode parecer pouco, né, gente? Mas em todo o ano passado, foram apenas 15. Companhe na reportagem. Um dia desses, a Carolina acordou com um pequeno inchaço na garganta. Achou estranho, pensou até ser uma inflamação no dente. Mas foi ver o que era e teve uma desagradável surpresa. Só mesmo da médica olhar, ela já me confirmou que era a mesma cachumba. E até a princípio me surpreendeu, né? Por ser uma doença mais dada em crianças, né? E foi que ela me passou as recomendações, né? Médicas, medicamento, anti-inflamatório e repouso. E ela não é a única que teve cachumba na fase adulta. O hospital regional registrou aumento no número de pessoas atendidas e diagnosticadas com cachumba. Nos quatro meses iniciais deste ano, foram 34 casos da doença, contra 15 em todo o ano passado. A vacinação, a partir do primeiro ano de vida, é fundamental para evitar a cachumba e outras doenças virais. Mas daí vem a dúvida. Mesmo quem tomou as duas doses recomendadas, pode contrair a doença? A vacina é feita quando criança. Então, o sistema imunológico, ele está ativo. Ele, estando ativo, ele evita a forma mais grave da parotidite, da cachumba, que é aquela forma que aconteceria nos passados, quando não existia uma vacina, que teve um aumento muito grande da glândula, parecendo aquele personagem infantil que tinha antigamente, que ficava enorme a bochecha da pessoa. Infecciosa? A cachumba afeta as glândulas produtoras de saliva, por onde se dá a contaminação. Os principais sintomas são inchaço na garganta, febre alta e dor. Em casos mais graves, onde aquela cachumba aumente muito e a pessoa não faça repouso adequado, possa sim ter complicações. No caso dos homens, a orquite, ou seja, a infecção da parte do epidídimo da região escrotal do homem, e nas mulheres pode ocorrer mastite ou infecção de ovários. A vacina está disponível nos postos de saúde, e em caso da pessoa esquecer se tomou ou perdeu a carteirinha, tem que pedir uma segunda via. Ela deve procurar a unidade que normalmente ela vacinava e solicitar a segunda via da carteira. Neste momento, quando a gente já faz a segunda via, já vacina todas as que estiverem precisando. Agora, se tiver tudo em dia, só emite a segunda via da carteira.